Música Música Um maravilhoso estudo a todos os irmãos e irmãs do canal Teshuvá Total. Aqui quem vos fala é Márcio Luan de Alencar, em mais uma semana de Arte e Escrita. Isso mesmo, os estudos dos escritos, das escrituras sagradas. E nessa temporada estamos fazendo provérbios de Salomão, Michelei, Shlemon. E está assim, o dia de hoje eu estou até assim com o meu coração palpitando, porque o capítulo 3, ele entra na questão da sabedoria. E vamos dar início a esse estudo agora, né, já fizemos o capítulo 2, lembrando que ele está, eu estou tendo que cortar ele na metade, até a última aula ela foi pequena, né, para dar um tempo bom, né, hábil para todos. E então hoje a gente também vai até a metade, na próxima aula a gente continua com a nossa sequência, tá. Então vamos abrir nosso coração para aprender sobre a sabedoria vinda de Salomão através de Adonai, né, que Salomão, Shlemon pediu, né, sabedoria, ganhou sabedoria. E o melhor de tudo, ele compartilhou através de seus escritos, né, provérbios, cânticos, eclesiastes, alguns salmos, enfim, a gente tem aí todo esse manual de ser humano, né, Dentro de tanta inteligência que existe hoje no mundo, né, a gente vê que hoje nem precisa-se mais de mestres, pois a sabedoria está na palma da mão, né, é só você clicar lá, a sabedoria não, a inteligência está na palma da mão. Porque a sabedoria de Adonai, ela é simples, ela está para aquele que está com o olho aberto para perceber as coisas que acontecem no seu dia a dia, né, então, sem muitas delongas, vamos iniciar o nosso estudo de provérbios, palavra a palavra, né, Lembrando que eu não sou um professor, eu sou um compartilhador, né, eu gosto de estudar e compartilho um pouquinho que eu vou aprendendo, e aprendendo junto também, não sou um conhecedor do Ivrit, do hebraico, né, Assim como os mores aqui do nosso canal, quem quiser aprender o hebraico a fundo, de toda letra por letra, seus números, aqui no canal você vai encontrar vários estudos, não tenho que reclamar que não consegue aprender o hebraico, principalmente o das escrituras sagradas, que é o mais importante, né, o manual do ser humano. Então, vamos lá? Machar, provérbios, capítulo 3, primeira parte. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração, guarde os meus mandamentos, provérbios 3, 1. Ben, shakar, torah, lev, natzar, mitzvah. Então, aqui ele já fala, guarda no coração, né, e quando você guarda no coração, você pratica, né, Quando você tem aquela coisa guardada já, que virou rotina, que nem academia, né, Ah, eu não gosto de fazer exercício físico, mas não tem que gostar, você tem que fazer até se sentir melhor, né, Principalmente depois dos 40, é a hora que inicia-se mesmo a necessidade do exercício físico, Porque a gente precisa fortalecer principalmente as pernas, pra poder ter, né, uma velhice boa, né, uma velhice com menos dores, né, Então, é bom já quem tá aí passando pelos 40, 50, tem que fazer exercício físico, tem que fazer, né, Pra poder tá sempre ativo, guardar no coração essa necessidade de você estar bem, buscar, cumprir, né, Lógico que quando a gente fala o exercício do corpo, o corpo tem que estar ligado com a mente, Então, a mente que faz coisas boas, o corpo tende a agir assim, né, A mente que tá pensando em coisas boas, em fazer o bem pro próximo, né, faça pro outro o que você quer pra você, né, Entra nesse quesito, você quer ver o outro bem, então você também tem que começar a se cuidar, né, Então, a gente tem que guardar a lei, né, a Torá dentro do nosso coração, pra gente praticar, Porque isso vai refletir em tudo, reflete em tudo, reflete no trabalho, reflete na saúde, Reflete na amizade, reflete nas associações do dia a dia, nas oportunidades, reflete em tudo, Até no sono, reflete, porque você começa a aprender que, pra que a pré-ocupação? Não tem necessidade, você tem que viver bem hoje, praticar a lei hoje, né, Então, vamos ver palavra a palavra Ben, filho, neto, criança, membro de um grupo Shaka, esquecer, ignorar, definhar, né, filho meu, não te esqueças Ben Shaka, Torá, lei, orientação, instrução, né, Ben Shaka, Torá Lev, coração, natsar, guardar, observar, vigiar, manter, ó, manter dentro do coração, né, Estar sempre vigiando, sempre você vai dar, tá com alguma dúvida, vai lá, dá uma lidinha na Torá, Tá com alguma dúvida, vai lá, dá uma lida, nas escrituras, né, provérbios mesmo, Olhe a gente falar pra vocês, irmãos e irmãs, o quanto que provérbio já me ajudou, Nessa minha caminhada de Teshuva, uma das coisas assim, eu não peço paciência, né, Porque quando eu peço paciência, eu aprendi que quando a gente pede paciência, É, a gente acaba, é, ganhando lições para, é, calejar a nossa paciência, Pra aprender a ter paciência, aí eu parei, agora eu só peço sabedoria, E nessa de pedir sabedoria, olha, mas eu sou liberto de cada uma, E venho sendo liberto de cada uma, sempre buscando o conhecimento, a sabedoria de Adonai, né, Através de suas palavras, então, aqui ó, natsar, guardar, observar, vigiar, mandamentos, Provérbios 3.1 Próximo verso Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, Provérbios 3.2 E olha só o que eu falei no texto anterior, no verso anterior, que eu falei sobre a gente se cuidar, Aquele que está entrando aí, seus 40, 50 anos, tem que fazer um exercício físico, tem que fazer uma atividade física, Por quê? Aqueles que podem, lógico, né, mas os que não podem também podem trabalhar o cérebro, tá, É, é, ler, ler também é, é um, é musculação, né, Então, aqui fala, ó, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, Olha o que a lei, olha o que a sabedoria do Eterno faz, Eu não tinha falado, ó, faz exercício físico, trabalha a mente agora, 40, 50 anos, Que lá na frente a gente vai ter uma velhice boa, com menos dor, né, Quer dizer, vai acrescentar o quê? Anos de vida e paz, Se você usar a sabedoria de Adonai na sua vida já hoje, né, Aquilo que você quer para o próximo, aquilo que você quer para você, você quer para o próximo, Mas você tem que começar a fazer para você, né, não adianta ficar, Ah, eu quero fazer pelo meu próximo, mas você não faz para você, Ah, ou então eu faço um monte de coisa para o meu próximo que eu não tenho nem tempo de fazer para mim, E aí, que amor é esse, né, que só serve para o outro e não para você, né, Então, a gente tem que saber que o amor deve sobrar em nós, né, Ele sobra em nós e aí sobra para o outro, Então, a gente tem que estar se amando, a gente tem que estar se cuidando, né, Procurando boas palavras, boas amizades, boas músicas, Assistir coisas interessantes, coisas boas, que vão te agregar, né, no seu dia a dia, Então, vamos lá, é, palavra a palavra, Orek, cumprimento, extensão, né, Orek, yon, dia, tempo, ou ano, né, Apesar que é uma forma de dizer ano, porque ano mesmo é shaná, né, shaná, Yassaf, acrescentar, aumentar, tornar, a fazer, Que aí a gente lembra também de Yosef, né, um dos nossos patriarcas, Yosef, Acrescentar, aumentar, tornar, a fazer, olha só, acrescentar, né, o nome de Yosef, Shaná, ano, rai, vivente, vivo, vida, né, shalom e paz, Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, Não esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, Provérbios 3, 2 Próximo verso E olha aqui, no primeiro verso, né, voltando aqui, Aqui, ó, 3, 1 Não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos E aqui, escreve-as na tábua do teu coração E como que é escrever? É praticar, né, é você estar ali diariamente pensando naquilo, Diariamente estudando aquilo, diariamente praticando aquilo, Então, quer dizer, aquilo é você já escrever na tábua do seu coração, Que lá na frente você vai falar assim, Nossa, isso tá impregnado em mim e eu uso isso a meu favor e acabo beneficiando a vários, Olha só que incrível, né, é aquela coisa da rotina, né, Você faz aquilo como sua rotina e aquilo fica normal, fica simples, Então, muita gente, ah, eu, é difícil eu seguir a, as escrituras, Porque, por exemplo, vai respeitar o Shabbat, Mas só de você fazer aquilo de coração, Chega uma hora que o próprio Adonai já vai te abrindo os caminhos Para você respeitar mesmo o Shabbat, Aguardar mesmo o Shabbat, Mas o importante é começar, Essa é a grande questão, As pessoas têm problema em começar, né, E depois que começa, aí fica mais fácil, Eu participo de alguns projetos sociais, adoro os projetos sociais, E, esse final de semana eu tive um muito legal de surf, Onde a gente ensina surf para crianças de 7, 8 anos, E um menininho, inclusive, Ah, me tocou, Qual o seu nome? Benjamin, Ah, aí eu falei, Oh, Benjamin, que lindo nome, Vamos lá, E ele com medo, e com medo, Eu falei, não, Aí ele, Tio, eu tentei, Eu falei assim, Elimina essa palavra da sua boca, Benjamin, Agora, Porque se você falar que você tentou, É uma oportunidade de dar errado, Você não tem que tentar, Você tem que ir fazer, Ou deu certo, Ou não deu, Ele olhou para mim, É mesmo, Tio, Então vamos lá, Eu falei assim, Agora sem tentar, Você vai olhar para frente e vai pegar essa onda, E ele pegou, Então essa história de tentar, Ela não existe, Tem que ir lá, Escrever mesmo, Atar as palavras do eterno, De benignidade, E fidelidade no pescoço, Escrever ela na tábua do coração, Com práticas, Constante, Aquela, Todo dia, De manhã, Ai, Mas você tem que ficar pensando em Adonai o dia inteiro, É, Isso mesmo, Tem que ficar pensando em Adonai o dia inteiro, Da hora que você acorda, Até a hora que você dorme, Ele é a fonte do seu ar, Ele é a fonte do seu alimento, Como que você não vai pensar nele o dia inteiro, O ar que você está respirando agora, Ele é que está te dando, O ar que você vai respirar daqui uma hora, Bendito seja o nome dele, Que você vai respirar, Que vamos respirar daqui uma hora, Ele é que está dando, Como que eu não vou pensar nele o dia inteiro, Não tem como, Né, Então vamos ver palavra a palavra, Azav, Deixar, Soltar, Abandonar, Resed, A bondade, Benignidade, Fidelidade, Não te desamparem, A benignidade e a fidelidade, Emet, Firmeza, Fidelidade, Verdade, Emet, Não te desamparem, A benignidade e a fidelidade, Cachar, Atar, Amarrar, Ligar, Unir em liga, Conspirar, Atas, Ao teu pescoço, Gargerot, Garganta, Né, Eu tenho algumas palavras em hebraico, Que eu acho interessante, Que lembra o português, Gargerot, Garganta, Teu pescoço, Katav, Escrever, Registrar, Anotar, Escreve, Né, Escreve-as, Luhá, Tábua, Chapa, Uma placa, Uma prancha, Luhá, Luhá, Lev, Do coração, É lindo, Não, Provérbios, É maravilhoso, Quando entra aqui no Provérbios 3, Que começa, Sabe, Declamar sobre, A sabedoria, Falar do que, Nossa, Eu, 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 Eu falo que cria borboletas no estômago, Provérbios 3, 3, Próximo verso, Matzá, E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Adonai e do homem, Provérbios 3, 4, Aqui teve um errinho aqui, deixa eu só consertar, Só um instante, Prontinho, Voltando aqui, Slide, Provérbios 3, 3, né, Próximo verso, Matzá, Ren, Tov, Sekel, E aí, Elohim, Adão, E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Adonai e do homem, Provérbios 3, 4, Então aqui a gente vê que primeiro aos olhos de Adonai, Depois do homem, Então quem é o homem, né, Às vezes a gente acha que é sábio eu grudar no meu chefe, no meu patrão, Ou num amigo rico, Ou, sabe, Pra garantir seus, né, Seu futuro, Mas não é bem por aí, É Adonai que a gente tem que agradar primeiro, Depois o homem, né, Adonai que a gente tem que agradar, Respeitando, Assim, Seguindo seus conselhos, Principalmente os conselhos de saúde, Que já tem, né, Evitar a carne de porco, Evitar a carne de frutos do mar, Evitar as comidas não caché, Então, quer dizer, É esses mínimos detalhes que mostram Que você pode estar no caminho da teshuva, Porque lá no mundo vindouro, Com certeza essas coisas não existirão Pra alimentação humana, por exemplo, né, Lá a gente vai respeitar o shabat, né, Uma série de coisas que é possível já estar praticando aqui, Que a gente vai praticar lá, Então, quer dizer, É aquela coisa da rotina, né, De tanto que a gente praticou aqui, Chegar lá no mundo vindouro, Vai estar, Vai estar, É, Simples, Vai estar, Enquanto muita gente, Nossa, Eu fico imaginando, né, O mundo vindouro, Porque eu não acredito, Assim, É sério, Eu nunca consegui engolir essa coisa de inferno e céu, Pra mim inferno e céu sempre foi aqui, Mas eu acredito numa consciência, Numa nova consciência, Numa, Né, Que aqui mesmo é o paraíso, Aqui é o lugar, Só que as pessoas estão cegas, Elas não conseguem abrir os olhos Pra esse paraíso que o Eterno fez, né, Os mares, Os animais, As plantas, A natureza, E tudo que Dá a sabedoria do Eterno, né, Você pega a geometria das plantas, Das flores, Tudo tem conexão com a sabedoria, Com os números de Adonai, Né, É muito incrível, Tudo isso, né, Vamos ver, Verso, Palavra a palavra, Desculpa, Provérbios 3, 4, Matzah, Achar, Ren, Favor, Graça, Achar, Graça, Por favor, Acharás, Graça, Tov, Bom, Sequel, Prudência, Discernimento, Entendimento, Então, Achará, Graça, Bom, Entendimento, Aos olhos de Adonai, Do homem, Nhaim, Nhaim, Olhos, Elorim, E Adão, Homem, Né, Provérbios 3, 4, Próximo verso, Batra, Adonai, Lev, Shaan, Binah, Confie em Adonai de todo o teu coração, E não te estribes no teu próprio entendimento, Provérbios 3, 5, É aquele que, Agora, Com essa modernidade, Da informação na palma da nossa mão, Nossa, Eu sou o esperto, Né, Eu sei tudo sobre política, Eu sei tudo sobre futebol, Eu sei tudo sobre esportes, Eu sei tudo sobre tudo, Né, Eu sei capítulo e versículo é decorado, Dos pés à cabeça, Lá na instituição religiosa que eu frequento, Nós somos obrigados a decorar capítulo e versículo, Então, Olha aqui, Tá certo, Aqui, Ó, Adonai é simples, Adonai é muito mais simples, O conhecimento de Adonai é feito para criança, Não tem que ter tanta burocracia, Né, É reto, É o homem que entorta, Adonai escreve em linhas retas, O homem que entorta, Né, Provérbios 3, 5, Palavra a palavra, Batka, Confiar Adonai, Confia Adonai, Lev, Confia Adonai no coração, Lev, Shaan, Apoiar-se, Em confiar, Em apoiar, Na sua compreensão, No seu discernimento, Não, Deveria ter aqui, Lô, Shaan, Binah, Né, Mas, Vem para a gente assim, A gente, Né, Trabalha em cima, De decifrar aqui, A, As escrituras, Provérbios 3, 5, Próximo verso, Yadá, Derek, Yashar, Orha, Reconhece-o em todos os teus caminhos, E ele endireitará as tuas veredas, Então lembra que eu tinha falado, Reconhece-lhe de manhã na hora que acorda, Reconhece-lhe na hora do almoço, Na hora do café, Na hora da janta, Na hora que vai no banheiro, Na hora que vai, Em todo lugar, Até porque você vai parar, Você senta lá no vaso sanitário, E aquele vaso sanitário foi feito de cerâmica, E a cerâmica vem do barro, E o barro foi feito homem, Olha só, Tudo, Para onde você olhar, Você vai ver Adonai, Se você estiver trancado no quarto agora, Você vai olhar para as suas paredes, E essas paredes, A matéria-prima dela veio da terra, Então veio do barro, Tudo, Se você estiver, Comendo um lanche agora, Você vai estar com os talheres aí, De metal, Metal veio da terra, Terra veio barro, Olha só, Não tem como, Você não reconhecer, Adonai em todos os caminhos, Aí você fala assim, Ah, Te peguei, Eu estou, Num quarto escuro e nu, Sem roupa nenhuma, Hum, Tá bom, Mas seu pé está pisando na terra, No barro, Sua mãe, Para fazer você, Crescer, Se alimentou de coisas que veio, Do barro, Você para estar escutando aí, Nesse exato momento, Esse seu corpo, Todo ele é alimentado, Do alimento que vem, Do barro, Como você não vai olhar, Para Adonai, Em todos os teus caminhos, Aí você pega o seu DNA, Divide, 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 Está lá a assinatura de Adonai, Né, Como que não vai reconhecer ele, A questão é que a gente não reconhece, A gente acha que a gente é esperto, A gente vai no nosso próprio entendimento, Aí eu entendo isso, O líder religioso falou que é assim, Pô, Mas você nem pesquisou, Não, Não, Ele falou que é assim, Pronto, Mas você não fez nenhuma pesquisa, Por exemplo, Seu líder religioso falou que não tem que respeitar o Shabbat, Mas você fez alguma pesquisa, Que Adonai fala, Que não precisa mais respeitar o Shabbat, Ah não, Um homem falou, Lá, O meu, O chefe lá da casa, Falou que não tem mais, Porque, Ele recebeu a visita de um anjo, E esse anjo falou para ele, Que, Ninguém mais precisa mais, Respeitar o Shabbat, Mas peraí, Mas o Shabbat não foi decretado por um rei, O rei dos reis, E a lei é revogada, É, Do dia para a noite, Assim, Que ninguém mais precisa respeitar, É aí que está a preguiça da gente não ir a fundo, Para pesquisar, Eu gosto assim, Quando falo em religião, Instituição religiosa, A vida toda, Eu sempre gostei de estudar, Frequentei as religiões, Até o ponto de eu estudar sobre a religião, O seu início, Quando eu chegava a estudar o seu início, Da religião, Aí eu caia onde eu queria cair, Acho que o fuçava era demais, Hoje eu vejo que, Nós somos nosso próprio templo, Nós somos nosso, Nosso próprio rebanho, Eu sou um pastor de mim mesmo, Né, Eu tenho que pastorear aqui, Várias células, Várias bactérias, Várias, O professor Renato de Priso, Pode declarar mais isso, Mas a gente tem um universo, Dei do nosso corpo, E esse universo, Está aqui, Quem está cuidando dele, É nós, Com a sabedoria de Adonai, Para aqueles que usam a sabedoria de Adonai, Muitos tem, Mas não usa, Tem lá, As escrituras lá, Aberta no Salmo 91, No Salmo, Né, Mas não é chegado a usar, Salmo 23, Mas não é chegado a usar, Palavra a palavra, Próximo verso, Não seja sábio, A teus próprios olhos, Teme Adonai, E aparta-te do mal, Provérbios 3, 7, E voltando aqui, A soberba, Da pessoa se achar, Sempre está se achando, Às vezes se acha, Porque faz parte de uma denominação religiosa, Às vezes se acha, Porque faz parte de um partido político, Às vezes se acha, Porque foi, É, Renomeado dentro da empresa, A um cargo um pouquinho melhor, Às vezes se acha, Porque, Comprou um carro novo, Ou um celular, E o pior dos piores, Que ainda aposta nas redes sociais, Alimentando a inveja, Né, Daqueles que desejam ter também, É complicadíssimo, Mas como diz o Moren Marcos Felipe, O ser humano é sempre o mesmo, Né, E em Eclesiastes, Nada é novo, Tudo é repetição, Tudo é cópia, Né, Nada é novo, Não seja sábio, A teus próprios olhos, Teme Adonai, E aparta-te do mal, Provérbios 3, 7, Palavra por palavra, Rakan, Aim, Rakan, Sábio, Não seja sábio, A teus próprios olhos, Temer, Reverenciar, Ter medo, Yare, Yare, Teme, Adonai, Yare, Adonai, Sur, Desviar-se, Afastar-se, Sur, Apartate, 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 Do mal, Ra, Kuim, Mal, Provérbios 3, 7, Próximo verso, Refut, Shor, Shikui, Shikui, Etzen, Isto será saúde para o teu âmago, E medula para os teus ossos, Provérbios 3, 8, Olha que engraçado, Eu já entrei falando de saúde, Eu gosto de falar de saúde, Mas eu já entrei falando de saúde, Que a gente tem que se cuidar agora, Porque a sabedoria de Adonai, Ela sendo aplicada na prática, Ela te leva a uma boa saúde, E aumenta o processo de vida, Com mais paz, Com mais shalom, E aqui a gente entra aqui, Provérbios 3, 8, Isto será saúde para o teu âmago, E medula para os teus ossos, Provérbios 3, 8, Vamos ver palavra a palavra, Refut cura, Shor, Cordão umbilical, Olha só, Shikui, Bebida, Refrigério, Etzen, Osso, Essência, Substância, Olha que interessante, Quando é no hebraico, É muito mágico, O português precisa de tantas palavras, Aqui, Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Dez palavras em português, Para uma, Duas, Duas, Três, Cinco, Quatro palavras, Quatro palavras, Só em hebraico, Refut, Shor, Tshikui, Etzen, Isto será a saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos, Provérbios 3, 8, Próximo verso, Olha, Só de você, A todo instante, Acordou, Acordou, Nem abriu o olho, Acordou sem abrir o olho, Só nem abriu o olho, Já com o olho fechado, Acordou, Já agradece, Obrigado por essa experiência de vida, Por essa noite maravilhosa que eu tive, Se não foi maravilhosa, Você viu que acordava várias vezes à noite, Obrigado pelo tempo que eu consegui descansar, Porque só de você estar deitado, Você já descansou, Vamos lá, Tá certo, Você tem que dormir, Mas só de estar deitado, Você não está de pé trabalhando, Então já descansou, Isso daí já é a primeira coisa, Você já agradece, Adonai, Você honra, Adonai, E já pela primeira coisa da manhã, O ar que você respira, Você já está esvaziando o vaso, Para poder caber mais, Provérbios 3,9, Honra Adonai com os teus bens, E com a primeira parte de todos os teus ganhos, Se você já, De manhã, Você já acordou, Já acordou, Você já ganhou vida, Já agradece, Né, Já agradece, Que você vai ver, Que seu dia já vai ser diferente, Vamos ver, Palavra, Palavra, Cavad, Ser pesado, Ser importante, Estar aflito, Ser duro, Ser rico, Ser digno, Ser glorioso, Ser honrado, Honra Adonai, Né, Riqueza, Bens, Substâncias, Com seus bens, Reshit, Bereshit, No início, Primeiro, Começo, Melhor, Principal, Tevoar, Produção, Produto, Renda, Né, Então, Só de acordar, Já, Já é, Você já está produzindo, Já, Você já está produzindo, Então, Ali, Você já tem que, Agradecer, Só de respirar, Você já está produzindo, Porque você respirar, E soltar, Então, Você já está produzindo no ar, Então, Você já tem que agradecer o ar, Que você está produzindo, Né, Um próximo verso, Malê, Savá, Assam, Parat, Tirosh, Yekev, E se encherão, Os teus celeios, E transbordarão, De vinho, Os teus lagares, Provérbios 3, 10, Olha quanta coisa, A sabedoria, Faz, Ela não deixa, Faltar saúde, Ela não deixa, Faltar comida, Porque se encherão, Os teus celeiros, E transbordarão, De vinho, Os teus lagares, Ela não vai, Te deixar, Faltar boas companhias, Né, Uma pessoa, Do seu lado, Que possa viver, Com você, Até o resto da vida, Onde você possa, Ajudar ela, Ou ele, Né, Ter um companheiro, Um companheiro, Ou uma companheira, Que vai ser, Uma, Uma boa amiga, Ou um bom amigo, É só através, De sabedoria, É só através, Através do poço, Né, Tem que encontrar, O poço, Como todos, Os patriarcas, Né, Sempre que encontrou, Amada, Tava, Tem uma conexão, Com o poço, Né, Então, Por que, Porque tem que ser, Puro, Né, Água pura, Tem que ser, Puro, Tem que ser, Limpo, Né, Água da vida, Tem que ser, Tríplice cordão, Não adianta, Só dois cordões, Tem que ser, Tríplice, Né, Então, Vamos, Palavra a palavra, Malê, Encher, Estar cheio, Savá, Fartura, Saciedade, E se encherão, Os teus celeiros, Assam, Depósito, Celeiro, Parates, Arrebentar, Derrubar, Destruir, Arrombar, Abrir brecha, Transbordarão, Né, Vinho, Fresco ou novo, Mosto, Vinho recém-espremido, Tirox, Iekev, Lagar, Prensa de vinho, Então, Transbordarão de vinho, Os teus lagares, Por que? Porque a colheita foi boa, Opa, Quando a colheita é boa, Né, Tem bastante produção de vinho, Provérbios 3,10, Próximo verso, E eu vejo muito isso, Às vezes, Tem gente que, A gente, A gente está no caminho de texuvar, O que que a gente, Quando você está no caminho de texuvar, A gente, Quando você está no caminho de texuvar, No início, A ideia é que todos estejam também, Aí, Você começa a querer corrigir, Os outros, Isso aconteceu comigo, Isso acontece a como é corrigir, E corrigir, Principalmente, Aqueles que você ama, Né, Mas, Mas sabe que, Se você parar ali, Naquele momento, Que você fala, E você observar, Muitas das vezes, Existe um ar de nojo, De quem está ouvindo, Muitas das vezes, Tá, Principalmente, Quando a pessoa, Já tem uma instituição religiosa, Já levanta uma bandeira, Né, Quando ela já é fechada, Para uma bandeira, Ela não pode enxergar, As outras, Ela não enxerga, O ser humano, Ela enxerga, Bandeiras, Você pode ver, Que ela vai fazer essa cara aqui, De nojo, Então, Quando você presenciar isso, Não discuta no caminho, Só não jogue mais pérola aos porcos, Fique caladinho, Porque no momento certo, A sua palavra vai ser absorvida, Agora, Se você perceber, Que nem assim, Então, A sua prática será observada, Pode ter certeza, Né, Porque a pessoa vai ver, Que você vai estar mais calma, Você vai ter mais sabedoria, Né, Você vai ter mais consciência, De tudo, Você vai pesquisar mais, Porque você vai ver, Que as escrituras, Ela não é só baseada, Principalmente a Torá, Não é só baseada, Naquele escrito, Tem uma numeração por trás, Tem uma guimatria, Tem uma chave, Isso tudo, Necessita-se pesquisa, Então, Não vai ser aquela coisa, Comidinha, Né, Papinha de neném, Que tem um líder religioso, Que te dá a papinha de neném na boca, E fala, Cala a boca, É isso aqui, Não, Né, Precisa de pesquisa, Está aberto para isso, E a pessoa que não está aberta para isso, Ela vai sentir nojo, Do que você falar, Até porque, Eu já vi isso, De você, Da pessoa, Mas que denominação que você participa, Aí você fala, Nenhuma, Eu não preciso de denominação, Eu sou um ser humano, Aí a pessoa, Ah, Entendi, E ela já dá com os ombros, Porque não, Não, Não tem como, Né, É até estranho isso, É estranho, Já passei por situações assim, Vamos ver, Palavra a palavra, Ben, Filho, Mas, Rejeitar, Desprezar, Refugar, Filho meu, Não rejeites, Mussar a disciplina, O castigo, A correção, De Adonai, Kutz, Estar magoado, Repugnar, Abominar, Sentir repugnância, Ou aversão, Ou nojo, Ou pavor, Não te enojes, Tokerá, Da repreensão, Da correção, Da censura, Da punição, Do castigo, Né, Adonai, Às vezes, A gente está passando, Alguma coisa na vida, De, De que não é legal, Né, Uma dor, Uma dívida, Que foi feito, E difícil de pagar, É, Alguma coisa, Que acontece assim, Com algum familiar nosso, Com algum amigo, Que nos deixa triste, A gente fala, Né, Que pega bem, A gente, A gente, No começo, De texuvai, Eu me perguntava, Questionava, Né, Por que que acontecia isso, Né, Hoje eu compreendo mais, Hoje eu consigo ter, Uma compreensão melhor, De que, Não existe, Nota boa, Se a gente, Não tiver prova, Né, Então, A gente tem que ter prova, Para a gente ter nota boa, E vai de como a gente vai, Responder, Essas provas, Né, As questões da vida, As perguntas da vida, Que vem todo dia, E às vezes, São questões que duram, Né, Muita gente, Às vezes, Tem um problema de saúde, Que dura muito tempo, É uma questão da vida, Da pessoa, Para ela, Resolver, Né, E levar aquilo, Como aprendizado, Né, Aprender, Né, Hoje mesmo, Eu tive uma situação, De uma pessoa que, É, Eu pratico esporte, Eu estava praticando esporte, Só que eu pratico do meu jeito, Que eu consigo, Porque, Há anos atrás, Eu tive um pequeno acidente, Então, Hoje, Mesmo assim, Eu pratico esporte, E a pessoa falou, Pô, Por que você não faz assim? Porque, Há anos atrás, Eu ganhei três hernias de disco, Mas como assim, Você ganhou? Eu falei assim, Ganhei, Ganhei, Porque para mim, Foi um baita aprendizado, Aprendi a ser mais humilde, Aprendi, Vi que eu não sou super homem, Vi que eu não sou, Né, Tudo isso me, Me deu bastante sabedoria, Porque a sabedoria do eterno é simples, Às vezes ela está numa dor, Numa doença, Né, Numa dificuldade, Vamos para o próximo verso, Adonai, Yachá, Yachá, Ahav, Av, Hatsá, Porque Adonai repreende aquele a quem ama, Assim como o pai ao filho a quem quer bem, Provérbios 3, 12, Então, Vê palavra a palavra, Yachá, Provar, Decidir, Julgar, Repreende, Reprova, Corrige, Ser correto, Porque Adonai repreende, Ahav, Ahav, Amor, Aquele quem ama, Né, Av, Pai, Filho, Ben, Ratsá, Estar contente, Ser favorável, Né, Aceitar favoravelmente, Assim como o pai ao filho a quem quer bem, Provérbios 3, 12, Então aqui ó, Voltando, Mais uma vez, Adonai, É um pai zeloso, Né, Adonai é um pai zeloso, Então ele, Não vai deixar faltar comida, Ele não vai deixar faltar roupa, Ele não vai deixar faltar um, Um teto, Ele não vai deixar faltar, Desde que você confie, Confiar, Não é esperar, Esperança, Tem duas formas, Esperança, Eu tenho esperança, Eu sento e aguardo, E o esperançar, Que é, Eu tenho esperança, Por isso eu continuo lutando, Por isso que eu continuo fazendo, Né, São dois tipos, Né, E Adonai, Ele sempre vai estar ali como pai, Cuidando, Todos nós, Principalmente aquele que vai de encontro, Porque ele já está ali, Só esperando, Ele está ali só de olho, Na hora que você olha para ele, Oba, Aí ele faz assim, Oi, Tudo bem? Estou aqui? É assim, Nosso ego é tão inflado, É tão, Tão cheio de si, Que a gente esquece disso, E chega a ser engraçado, Adonai, Está ali, Está aqui agora, Está aí, Aonde tiver um, Dois, Três, Falando de mim, Eu estarei lá, Está aqui agora, É só você olhar, Se for preciso, Feche os olhos, Com os olhos do coração, Que enxerga Adonai, Próximo verso, Esher, Adan, Matzah, Chokmah, Adan, Puktavun, Bem-aventurado o homem, Que acha sabedoria, E o homem, Que adquire conhecimento, Provérbios 3, 13, Bem-aventurado, O que é bem-aventurado, Cheio de aventuras boas, Eu amo essas duas palavrinhas, Bem-aventurado, Cheio de aventuras boas, Olha só que gostoso, Bem-aventurado, Vamos ver palavra a palavra, Felicidade, Bem-aventurança, Esher, Esher, Adan, Homem, Humanidade, Bem-aventurado o homem, Matzah, Achar, Alcançar, Matzah, Chokmah, Sabedoria, Bem-aventurado, O homem, Que acha sabedoria, Adan, O homem, Apresentar, Suprir, Promover, Tornar público, Publicar, Que publica, Tavun, Compreensão, Inteligência, Que lindo, É muito lindo, O hebraico é muito lindo, Provérbios 3,13, Próximo verso, Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, E maior o seu lucro que o ouro mais fino, Provérbios 3,14, Vamos ver palavra a palavra, Tov, Bom, Agradável, Amável, Porque é melhor, Negócio, Ganho, Lucro, Comercial, Sahar, Melhor, Negócio, Que sef, Prata, Dinheiro, Tevoá, Produção, Produto, Renda, Haruts, Com ponta fiada, Olha só, O hebraico é lindo, Provérbios 3,14, Próximo verso, E a carpa nem refetschavá, Mais preciosa é do que os rubis, E tudo que mais possas desejar, Não se pode comparar a ela, Provérbios 3,15, Por quê? A sabedoria está desde o começo, Primeiro criou-se a sabedoria, Para depois criar todas as outras coisas, Que necessitam da sabedoria, Agora imagine nós aqui, seres humanos, Buscando formas, De adquirir essa sabedoria, Que foi criada o mundo, Olha, Desculpa, Se você parar, É muito até soberba, Querer, Adquirir essa sabedoria, Mas Adonai dá, Adonai dá, Olha só, Os sábios dizem, Que existe o pão da vergonha, O que é o pão da vergonha? É quando você ganha algo, De não merecimento, Você não merece aquilo, Você está ganhando aquilo ali, É o pão da vergonha, Olha só, Você pode adquirir sabedoria, A sabedoria que criou o mundo, E não é pão da vergonha, Pelo contrário, Você vai de encontro, Você recebe aquilo, E aquilo você multiplica, Você se torna um multiplicador, Dessa sabedoria, Que incrível, Que incrível que é, É um ciclo, Adonai é tão perfeito, Que a criação dele, Se alimenta dela mesma, Porque a partir da hora, Que é criada a sabedoria, E o homem, Ser humano, Começa a buscar Adonai, Começa a praticar, A texuvá, Começa a ganhar sabedoria, Ele multiplica essa sabedoria, Então quer dizer, É uma criação, Que ela se multiplica nela mesma, Mas depende, Da chama acesa, Depende da chama acesa, Depende, Do óleo novo, E da chama acesa, Que nem a menorá, Tem que estar em prática, Tem que estar estudando, E tem que estar em prática, Né, Esse é o grande segredo, Palavra a palavra, E a cara, Valioso, Estimado, Importante, Precioso, Raro, Esplêndido, Panim, Uma pedra preciosa, Aqui fala como rubi, né, Hefetz, Deleite, Prazer, Xavá, Concordar com, Ser, Ou tornar-se semelhante, Nivelar, Assemelhar-se, Mais preciosa é do que os rubis, E tudo que mais possas desejar, Não se pode comparar a ela, Provérbios 3,15, E no último verso de hoje, Vida longa de dias está na sua mão direita, E na esquerda, Riquezas e honra, Provérbios 3,16, Eu acho muito bonito isso aqui, Porque, Yamin, Direita, Vem pra mim, né, Vida longa de dias está na sua mão direita, Pra você, E a mim, Vida longa de dias é pra quem? Pra mim, E a mim, Na sua mão direita, E na esquerda, Esmolá, Riquezas e honra, Riquezas e honra não é pra mim, Riquezas e honra é pra Adonai, Não é pra mim, A riqueza que eu ganho, Eu tenho que compartilhar, Porque é pra Adonai, Não é pra mim, Pra mim é vida longa, Pra mim é praticar a Torá, Pra mim poder ter a oportunidade de estar no mundo vindouro, Tá na mão direita, Eu praticar, E na mão esquerda, Esmolá, Riqueza e honra, Que é pra mim doar, Olha que incrível, Não é pra mim, É pra mim, Esmolá, Esmola, É incrível, Hebraico é incrível, Adonai é perfeito, Não é nem, Eu me emociono com guematria, Mas aqui não é guematria, É uma palavra simples, Simples, Porque Adonai está nas coisas simples, E agradecemos por isso, Por essa simplicidade, Em poder ter Ele, Dentro da gente, Dentro, Micro, macro, Ter a humildade, De aceitar que Ele rege, Que nós não somos nada, E que vamos deixar na mão dEle tudo, Ele trilha nosso caminho, Eu quero o que Ele quer pra mim, Eu só pratico, Não fico deitado, sentado, Esperando, Eu pratico, E Ele vai trilhando, É como se Ele, Enquanto eu vou caminhando, Vai sendo construído, Mas tem que praticar, Pra isso existir, Através da prática, E a prática é a sabedoria, Porque Ele criou a sabedoria, Pra prática da criação, E nós podemos fazer o mesmo, Porque Ele deu isso pra gente, Ele deu a livre escolha, E o poder de fazer, Poder de acontecer, Poder de aproveitar, A cada minuto, Como se fosse o último, Usar da palavra, Presente, Como presente mesmo, Não como tristeza, Não como lixo, Usar da palavra, Presente, Como um presente, Pra gente abrir, E aproveitar a sabedoria, De Adonai, A todo instante, Muito obrigado, Pela compreensão de todos, Muito obrigado, Pela atenção de todos, Ah, deixa, Ai, desculpa, Olha eu, Terminando aqui, Me emocionei, Palavra, Palavra, Pra terminar, Orek, Cumprimento, Extensão, Yom, Dia, Tempo, Yamin, Direita, Mão direita, Lado direito, Esmol, A esquerda, Mão esquerda, O lado esquerdo, Oxer, Riqueza, Bens, Cavod, Glória, Honra, Glorioso, Abundância, De Adonai, Bendito seja seu nome, E agora sim, Muito obrigado, A todos, Muito obrigado, Pela atenção de todos, Muito obrigado, Pelo espaço, A todos os morins, Muito obrigado, Pela dedicação, Que os morins têm, A todos os estudos, Que só nos fortalece, De sabedoria, A todo o shabat, Toda semana, Os estudos, De todos os morins, Eu agradeço, De coração mesmo, A todos, Não só os morins, Mas a todos os participantes, Também, Que comentam nos chats, Que agradecem, Que mandam mensagens, Que a gente também está, Todo dia, Fazendo a porção da palavra, A gente sempre recebe lá, Shalom, Shalom, Maravilhoso dia, Agradeço, A grande comunidade, Teshuvá total, Por estar aqui, Vivo, Hai, Presente, Vivendo esse presente lindo, Podendo, Ser ferramenta, Para outras ferramentas, Serem ferramentas, De outras ferramentas, E a gente compartilha, A teshuva, E o conhecimento, E a sabedoria, Paz, Saúde, Prosperidade, Segurança, Bem-estar, Alegria e felicidade, Que vem de Adonai, Bendito seja seu nome, Shalom, Shalom, Em nome, Seu filho, Hamoshia, Yeshua, Amém, Amém, E vamos terminar hoje aqui, Com, Harpavarin, Muito obrigado a todos, Harpavarin, Amém, Siu fillete, Amém. 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 Amém.